Voltamos a apresentar Jornal Local Colégio de Santa Cruz promove encontro literário entre alunos e escritores Um colégio na Zona Oeste mantém um projeto inovador que estimula a leitura e promove o espírito de escritor em jovens alunos Os repórteres Tatiana Brown e Tony Getobás estiveram na quarta edição do evento O objetivo desta ideia é incentivar os alunos a escrever e ler Ao fim, as histórias selecionadas são reunidas em um livro com publicação na Biblioteca Nacional e na Biblioteca da Escola Bem, é uma grande ideia, né? É uma iniciativa do professor Fernando Ricardo de Barcelos E que trouxe pra gente esse grandioso presente que foi o projeto Abraço Aluno Escritor Nós desenvolvemos já há quatro anos e é um evento assim que todo ano acontece Com brilhantismo dos textos dos alunos e da equipe pedagógica que toda fica estruturada em relação a esse projeto Esse encontro do Café Literário é a culminância de um trabalho que é realizado ao longo do ano todo Que é feito em sala de aula com os alunos Onde hoje é a culminância, onde é entregue o livro que os alunos confeccionaram Onde eles escreveram sobre o tema conforme cada turma foi realizado um tema E isso vem de encontro ao projeto do colégio que é a leitura E esse aqui é uma forma de fixar a leitura e a redação que é um projeto que tem no colégio E esse não é o único meio que a escola usa para incentivar os alunos Ah, então ele vai ficar exposto aqui na biblioteca da escola, né? Isso serve também para que os novos alunos possam conhecer os escritores antigos da escola Os alunos, esse livro fica no colégio, mas esse livro ele fica na Biblioteca Nacional lá no Rio de Janeiro Porque é feito por uma editora e tem como a importância da identidade do aluno Então tem que estar registrado na Biblioteca Nacional Para pais e professores o projeto é de grande importância Pois traz a vontade de ler e ajuda no futuro acadêmico Olha, essa escola, o que mais me cativou nessa escola foi exatamente o valor que eles dão A produção literária dos alunos, a produção escrita E eu estou aqui apenas dois anos, eu estou me sentindo realizada Como se meu futuro profissional tivesse sido realizado em dois anos E eles também se sentem importantes, valorizando a escrita, a leitura Então eu estou muito feliz com o trabalho da escola Bom, foi muito interessante para mim que eu pude fazer muitas coisas Eu vi, eles me botaram assim mais ou menos, uma nova expectativa Me mostrando o verdadeiro caminho para o trabalho E isso me ajudou muito É uma emoção muito grande Porque o que nós não tivemos oportunidade no passado Nossos filhos estão tendo agora E esse trabalho, esse meio que a escola deu para que os alunos fizessem os próprios livros É uma coisa interessantíssima Porque dificilmente a gente encontra com um colégio que tem isso E aqui o Colégio Barcelos proporcionou isso, essa alegria para a gente Porque as crianças se sentem super motivados Porque eles estão escrevendo o que eles pensam Não é o que as pessoas mandam eles escreverem É o que eles realmente pensam Eu acho muito bacana esse projeto Um recado para as outras mães Que vai assistir a entrevista da senhora na TV local O que a senhora diria para as outras mães Para incentivar seus filhos? Eu acho assim que todas as pessoas deveriam deixar seus filhos participarem Porque isso é muito importante Pode estar descobrindo um escritor dentro da própria família E está incentivando o filho também a cultura Eu acho que isso é muito importante Eu fico até triste às vezes de ver poucos alunos participando em algumas turmas Então eu acho que todas as pessoas deveriam participar Que pelo menos para o meu filho foi muito bom Os jovens escritores autografam o livro no final da tarde comemorativa E alguns pretendem seguir a carreira Eu penso até mesmo com a minha professora de português a Regiane Eu consigo até descrever um livro de poesias Eu estou pretendendo fazer isso futuramente E aí, MC Nego Qual é a televisão do seu bairro? É rapaziada Aqui é o MC Nego E eu também estou ligadinho na TV local, tá ligado? Olá, eu sou Sheila Carvalho e fiz o meu tratamento no Emagre Centro E continuo me cuidando lá Faça como Sheila Carvalho Mude seu corpo em 5 semanas Emagre Centro Centro especializado em emagrecimento e estética Flacidez, gordura localizada, culote, celulite, estrias e emagrecimento Venha para a maior clínica de estética do Brasil Faça uma avaliação grátis Emagre Centro Local Produções Registre para sempre os momentos mais felizes de sua vida Contrate a equipe da TV local para filmar a sua festa Filmagens, fotografias, telão, foto maluca, bufê, decoração Tudo para seu casamento, aniversário e eventos em geral Local Produções Todo mundo merece ver a beleza de sua festa Ligue agora mesmo e faça o orçamento sem compromisso Telefones 3365-1842-7847-6303 Local Produções Porque aqui a estrela é você Que sabor restaurante self-service Oferecemos cardápios variados, self-service com churrasco, ambiente totalmente familiar e refrigerado Venha conhecer o mais badalado restaurante de Santa Cruz Entregamos em domicílio nas proximidades Que sabor restaurante self-service Rua Dona Januária, número 26, Santa Cruz Telefone 2418-2416 Sob direção da Márcia New Transfer Santa Cruz Tudo de melhor e mais barato em estamparia na Zona Oeste Fazemos qualquer tipo de estampa Aniversário, grupos de igreja, logomarcas e uniformes Fale com a Daniele ou Rodrigo Rei das Carnes O mais moderno e completo açougue do Rio Venha conferir nossas variedades de carnes para todas as ocasiões Aceitamos ticket de alimentação, refeição e cartão de crédito Parcelamos suas compras acima de 50 reais em duas vezes sem juros No seu cartão Mastercard Conheça também o nosso setor de mercado, laticínios e salgados Rei das Carnes Carnes frescas todos os dias Faça-nos uma visita e confira o nosso padrão de qualidade Rei das Carnes Ao lado da Antiga Sendas Em frente ao túnel da Estação de Campo Grande André Material de Construção Tudo para a sua obra você acha que? Minerais, tubos e conexões Cimentos, madeiras, revestimentos e muito mais André Material de Construção Estrada Vitor Dumas, número 1240, Santa Cruz Atenção internautas Acaba de chegar a rádio Tudo de Bom A sua rádio na internet Ouça a melhor programação Música gospel, flashback, funk music, samba, pop e muito mais O melhor de todos os ritmos Você curta aqui Rádio Tudo de Bom O nosso melhor para você TV local Está todo mundo assistindo Anuncia aqui você também Liga agora mesmo e faça o orçamento sem compromisso Telefones 3365-1842 Ou 784-76303 TV local Tchau 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 Tchau